A primeira verdade é que muita gente fala que vídeo viral é mais longo que comercial. Ah, o comercial você tem 30 segundos, mas na internet você tem o tempo que você quiser, porque enfim, a mídia... Mais ou menos. Na verdade, eu digo que vídeo viral é mais curto que comercial. Porque você tem que pegar o cara muito rápido, porque na TV você concorre com os outros comerciais e com as outras empresas disputando o mesmo espaço. Na internet, meu amigo, você concorre com tudo isso. É difícil concorrer com o Nissin Ofale, ou o cara vê o Nissin Ofale ou vê o teu vídeo, é difícil isso, isso é uma concorrência desleal. Então você tem poucos segundos para prender a pessoa, você não tem aqueles 30, o cara não vai ver, o cara não está no meio de um break, entre o intervalo da novela que ele quer ver a continuação e está esperando passar os comerciais. A qualquer momento esse cara pula, esse cara está falando no Facebook, ele não está só vendo o seu vídeo. Então ou você pega esse cara rápido ou ele vai escapar. Uma outra verdade que muita gente fala, viral bom é viral que tem muito view. Ah não, esse tem muitos views, é isso que vale? Mais ou menos, o Igor vai falar depois um pouco disso que se envolve em mídia. Mas viral bom mesmo é viral que tem muito share. A gente vive hoje uma guerra entre likes e views. Marcas que investem mais em Facebook para ter muito like, muitas pessoas seguindo, e marcas que investem mais em YouTube para ter muito view. Quem ganha essa batalha é quem tem mais share, porque o share é muito valioso. Antigamente a mídia era assim, né? Esse é aquele quadro, gossip famoso do Norman Rockwell, de 48, numa mensagem se propagando. Hoje é de uma vez só, uma pessoa já conta para várias. E você receber uma coisa de um amigo teu que te conhece falando, cara, você tem que ver isso. Isso não tem preço, isso vale mais que qualquer mídia, qualquer mídia super bem colocada, ou endosso de alguém que te conhece, é impagável. Outra coisa, né? Que muita gente lá no começo falava assim, não, viral tem que esconder a marca. Faz um viral, as pessoas não vão saber que é um produto, e aí vão querer ver e tal, aí depois você revela aquele mistério. Eu aprendi na prática que o que viral não pode fazer é esquecer a marca. Você faz um viral pelo viral, as pessoas veem e não sabem direito o que é, e não fica nenhum residual. Verdade 4, fazer viral é barato. Tinha essa lenda, não, vídeo de internet é barato, pega um celular, filma aqui, e aí... Não é bem assim, ainda mais hoje em dia, ainda mais quando tem uma marca por trás, o Gus pode até falar disso, ainda mais quando você tem um objetivo de negócio naquele, você está investindo para ter um retorno, então não é assim. Para concluir, a última verdade, que muita gente falava, ah, viral não é coisa séria, quando eu comecei, ah, faz um viralzinho aí, era sempre aquela coisa, era o rabicho, ah, se der, faz um viral, se não der, tudo bem. E cada vez mais o viral está virando uma peça totalmente relevante para você comunicar uma marca.